Olá, eu sou a Daniela Vick e esse é mais um Personal Branding Drops aqui no YouTube do Administradores e o tema de hoje é marca pessoal e a liderança invisível nas organizações. Vem comigo! Você que está me acompanhando com certeza já deve saber a diferença entre chefe e líder e que não há mais espaço no mercado de trabalho para o antigo chefe, aquele que manda, aquele que ordena, aquele que exige. E sim, hoje, o que as organizações necessitam, querem, buscam, almejam, é um verdadeiro líder. Mas será que essa liderança tem a ver com hierarquia? Tem a ver com coordenação, gerência, direção? Quero chamar aqui a sua atenção para o termo liderança invisível. E o que isso tem a ver com a marca pessoal? Tudo a ver. Talvez aconteça na sua empresa, talvez aconteça em alguma organização que você já passou. Não tem aquele profissional que ele tem respeito, reputação, credibilidade, confiança e muitas vezes ele é um profissional, independente do tempo de casa, que é procurado por outros profissionais para se aconselhar, ou melhor, para tomar conselhos. Um profissional que inspira, um profissional que influencia, inclusive, a cultura organizacional. Isso mesmo. E muitas vezes ele não está no alto escalão da empresa. Pare e observe se dentro da sua organização existe esse profissional, que ele é um agente de influência da cultura da sua empresa. E por que isso acontece? Marca pessoal não é apenas visibilidade, marca pessoal é influência, marca pessoal é confiança, marca pessoal é respeito, credibilidade. Então perceba se na sua organização, na organização que você atua, existe a liderança invisível. E observe se você não pode ser este líder invisível que influencia, que engaja, que estimula e que de uma vez por todas não tem nada a ver com hierarquia. E sim, com você investir na sua marca pessoal, viver com coerência, viver com clareza acerca de quem você é, dos seus valores e dos valores da sua organização. Presta atenção então e aqui no Personal Branding Drops são dicas rápidas sobre a sua carreira, sobre a gestão, sobre a sua marca pessoal e lá dentro no Administradores Premium você vai encontrar todos os meses um workshop com mais conteúdo sobre Personal Branding para você. Então, até a próxima!